Aqui no Pará, quando alguém tenta provar o contrário de algo que está registrado e que de fato aconteceu, a gente fala que a cara dessa pessoa nem treme. Então foi isso que aconteceu com o presidente do Amazonas e também com o gerente de futebol. Eu já te explico, antes de qualquer coisa eu te peço por gentileza para você se inscrever no canal, deixar o like do vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder nada dos nossos conteúdos. Eu estou com a colinha aqui para falar porque é muita informação. Olha só, o Amazonas antes de qualquer coisa pediu no STJD, olha a audácia, pediu no STJD a impugnação da partida entre Amazonas e Paissandu. Aquela partida que teve toda aquela confusão, todo aquele porradal lá, que você já sabe que nós colocamos aqui no canal para você acompanhar. E aí, nessa questão toda, eles foram lá e pediram a impugnação da partida. Aí já começa a se envergonhar, já pediram aí um negócio impossível. Pelo amor de Deus. Aliás, quem deveria pedir essa situação era o Paissandu, mas obviamente que o Paissandu não ia pedir porque, poxa, ganhou o jogo, estava tudo certo, tudo tranquilo, apesar de todos aqueles pesares que aconteceu. Enfim, pediram e o STJD negou. E aí veio o Hadouken do STJD, né? Para quem joga Street Fighter, sabe que o Hadouken é aquele poder especial lá que acontece no jogo. O STJD suspendeu preventivamente por 30 dias o presidente do Amazonas, Wesley Couto, e o gerente de futebol do Amazonas, o Frank Bernardo. Eles foram suspensos por 30 dias por conta de toda a situação que aconteceu. Olha o Maninho do Açaí passando agora aqui. Por conta de toda a situação que aconteceu com relação àqueles atos vergonhosos que os dirigentes tiveram lá na Arena da Amazônia nesse último jogo. Só o presidente do Amazonas foi colocado em um monte de artigo aqui. Eu vou tentar ler aqui, olha só, um monte de coisa. Ele foi enquadrado no artigo 254A, é a prática de agressão física. 258B, de invadir o local destinado para a arbitragem. 243F, de práticas de ações ofensivas, de ofender alguém. 243C, que é o de ameaça. E 219, danificação de praça esportiva. Ele foi enquadrado nessas cinco questões. E o gerente de futebol do Amazonas, o Frank Bernardo, ele foi enquadrado no artigo 254, na prática de agressão física. Graças àquele vídeo que foi colocado aqui no canal OGS Live Esportes, que os amigos do Fute Pará conseguiram. E esse vídeo aí contradiz tudo aquilo, inclusive aquela nota ridícula que o Manaus colocou disponível nas suas redes sociais. Eu volto a dizer, essas pessoas não merecem nem pisar mais no campo de futebol. Foi uma atitude de bandido. Eu volto a dizer isso, porque a gente tem que repugnar, a gente tem que repudiar todas essas ações. Então eles foram suspensos por 30 dias, eles não vão vir pra cá, pra Belém, pro jogo do Amazonas contra o Paissandu, e não podem nem sequer chegar perto da praça esportiva, porque aí eles sofrerão, logicamente, novas sanções do STJD. O presidente do STJD que julgou o caso foi o José Perdiz, ou José Perdiz, né? Vocês podem me ajudar na correção também. Ele fez aí esse julgamento, e além de ter negado o pedido de impugnação, ainda suspendeu preventivamente por 30 dias o presidente e o gerente de futebol do Amazonas. Agora, que cara, hein? Achei a cara nem treme. Que cara de pau pedir a impugnação de uma partida em que quem causou o problema foi o próprio Amazonas. Isso é uma vergonha, isso não pode acontecer. Bom, gente, antes de qualquer coisa, te peço por gentileza pra você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder nada dos nossos conteúdos. Nós temos o clube de membros que custa R$ 7,99 por mês e o Pix do canal que você pode colaborar da melhor forma possível, tá bom? Um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho